Música Iniciaremos este ato convidando para compor a mesa os companheiros e as companheiras o presidente do PT do Distrito Federal e deputado federal Roberto Policarpo A secretária nacional de mulheres do PT, Anais Morieri, que é essa pessoa que nos fala O secretário nacional de formação política do PT, Carlos Árabe A deputada federal e nossa senadora eleita pelo Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra O presidente da Fundação do Partido dos Trabalhadores, Perseu Abramo, Márcio Pochama O vice-presidente, deputado federal por São Paulo, da Câmara dos Deputados e Deputadas, Arlino Kinali O líder da bancada do PT, a Câmara Federal, Vicentinho O líder do PT do Senado Federal, o senador Humberto Costa O nosso ministro das Relações Institucionais, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Berzoini O ministro da Saúde, Arthur Chioro A ministra-chefe da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, nosso companheiro Indelis Salvat O presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas O deputado federal e secretário-geral do PT, Geraldo Magela O governador da Bahia vai fazer o PT governar o terceiro mandato do seu estado O companheiro Jacques Wagner O presidente nacional do PT, o companheiro Rui Falcão O nosso querido companheiro ex-presidente da República, nosso primeiro companheiro indelis salvatore da República Aplausos Aplausos As nossas senadoras que estão presentes Muito obrigada pela presença de vocês E claro a militância que está aqui Do Distrito Federal de Goiás e do Brasil Bom, convidamos para fazer uso da palavra O secretário-geral do PT E o deputado federal Geraldo Magela Boa noite, militância do PT Companheiras e companheiros Quero fazer uma saudação especial ao companheiro Lula Que nos dá a honra de estar neste ato de lançamento Da segunda etapa do 5º Congresso Nacional do PT Fazer uma saudação especial ao nosso presidente nacional Rui Falcão E a todos os demais integrantes Desta mesa diretora dos trabalhos Especialmente as nossas companheiras Laice Nossa companheira senadora Fátima Bezerra E a ministra Ideli Salvati Nossos companheiros Carlos Árabe Nosso companheiro Márcio Póstolo Da Fundação Perseu Abramo E o nosso presidente Roberto Policar Além do nosso vice-presidente E futuro presidente da Câmara Dos deputados Arrindo Guinalha Bem Quero saudar também aqui As companheiras e os companheiros senadores Companheiras e companheiros Deputados e deputadas federais Deputadas e deputadas Deputadas e deputadas Muito obrigado Muito obrigado Quero saudar aqui todos os companheiros E companheiros Do nosso governo Aqui no Distrito Federal Dizer que o nosso companheiro Agnello Não pôde estar presente Em função dos últimos encaminhamentos Que está fazendo No governo do Distrito Federal E pedir uma salva de palmas Pela forma que o companheiro Está levando os trabalhos até o último momento Companheiros e companheiras Nós estamos aqui em Brasília Fazendo o lançamento deste ato E certamente o nosso companheiro Rui Vai trabalhar isso melhor Mas eu fiz questão apenas de vir Esclarecer como será Esta segunda etapa Do quinto Congresso Nacional O Congresso Nacional foi dividido Em duas etapas Sendo que a primeira Nós realizamos Para aprovar a tática eleitoral O nosso programa para a disputa Da eleição presidencial Olha a companheira Presidenta Dilma E reservamos para a segunda etapa Um debate que o PT já há muito tempo Programa de fazer Que é a atualização do seu programa E da estratégia do nosso partido Nós estamos completando 35 anos de lutas e vitórias E neste momento é preciso analisar Como se encontra o mundo Qual é o estágio da construção do nosso sonho De ter uma sociedade socialista Qual é a contribuição que o nosso partido está dando E poderá dar para o avanço da luta dos trabalhadores do mundo inteiro Além disso Nós precisamos atualizar a nossa organização Nós que começamos lá atrás Há quase quatro décadas Com os núcleos de base Qual é o tipo de organização que nós vamos propor para os jovens Para aqueles que querem vir Continuar construindo este nosso partido Qual é a organização que nós vamos oferecer aos trabalhadores Esta reflexão deve ser feita nos próximos meses Nós vamos passar seis meses A partir de hoje Até o dia 14 de junho Fazendo um debate Sobre os desafios do nosso partido No próximo período Nós queremos Que todas as filiadas E todos os filiados Possam vir dialogar Debater Falar com a direção Com os nossos parlamentares Com as nossas lideranças Qual é o partido que nós vamos continuar construindo Para as próximas décadas Para responder aos desafios Que nós teremos que enfrentar Nesses próximos momentos Mas nós não vamos apenas ouvir os filiados e os militantes Nós vamos dialogar com a sociedade Para isso nós vamos realizar as etapas livres do 5º Congresso Onde nós convidaremos pessoas que não são filiadas ao PT Para vir trazer as suas contribuições Será um momento de reflexão Mas especialmente um momento de diálogo E sem dúvida nenhuma Um momento de crescimento Para isso nós queremos convidar a todos Nós queremos que as direções organizem esse processo Mas nós queremos que os filiados As filiadas As lideranças Promovam o debate em todos os lugares Nos bairros Nas fábricas Nas escolas Em todos os lugares O debate sobre os desafios que o PT terá No próximo período Os desafios dos novos tempos Devem ser o objeto da construção deste 5º Congresso Mas eu quero encerrar Fazendo aqui um convite e um desafio Nós tivemos a disputa mais difícil Da história do Partido dos Trabalhadores No mês de outubro Mas agora nós precisamos fazer uma posse No dia 1º Que demonstre que para nós A luta política é permanente Mas a festa da posse será uma festa popular E aí eu quero lançar o desafio aqui Numa militância de Brasília Nós estamos convidando que as pessoas Venham de outros estados e de outras cidades Mas eu quero fazer aqui um desafio E quero perguntar a cada militante que está aqui Nós temos que colocar Cada um de nós Cada um de nós Vamos levar no mínimo No mínimo Trinta novas pessoas Trinta novos militantes Para a praça Para fazer a festa com a nossa presidenta Dilma Eu quero perguntar Quem aceita esse desafio Que levanta o praça Em bom dever Em bom vídeo com a nossa Muito obrigada Agora convidamos para fazer uso da palavra O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores O nosso companheiro Rui Falcão Laysen Eu vou atrapalhar o cerimonial Não estava previsto Uma presença honrosa aqui Que é do nosso governador O governador Aê! 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 Três vezes lá na Bahia E essa última agora E eu queria só trazer Esse calor militante Do PT e dos partidos aliados na Bahia Para dizer que Esse ato para mim é muito importante hoje Porque ele acontece num momento Onde o partido se vê Atacado, violentado Na tentativa de nos criminalizar E eu creio Que qualquer um de nós Que faça uma análise Não precisa nem ser apaixonado Uma análise tranquila Sobre a trajetória do nosso partido Desde a sua fundação Vai carregar no peito A medalha de ouro Do partido que mais contribuiu Para a democracia Para a economia E principalmente Para o resgate da cidadania Dentro do Brasil O PT, gente Eles tentam nos desmontar Tentam tirar nossa autoestima Tentam diuturnamente nos atacar Por aquilo que a gente tem De mais importante A revolução silenciosa Que a gente vê nesse país A revolução democrática Que a gente vê nesse país O acesso e as oportunidades Que nós demos ao povo Historicamente excluído E portanto eu acho que cada um de nós Não tem que ter medo De ir para a rua Ao contrário Nós temos que ir para a rua De cabeça erguida e dizer Se alguém contribuiu Para a democracia brasileira Esse alguém Foi o partido dos trabalhadores Não deram outras contribuições Mas não é à toa Que os quatro cantos do mundo Querem nos conhecer Que os quatro cantos do mundo Através do povo excluído Olham para o Lula Sempre dizendo Eu queria que ele pudesse vir aqui Ser o meu presidente Porque todos sabem Que ao lado do Lula Pela sua capacidade Pela sua liderança Mas tem uma coisa Que é fundamental Que o Lula sempre foi O PT O Lula sempre teve ao seu lado Um partido organizado Com a sua militância Então eu queria dizer Para os companheiros aqui Em alguns lugares A gente ficou mais alegre Porque ganhou Em outros lugares A gente ficou mais triste Porque perdeu Mas nós não perdemos A nossa história E a nossa história Nós estamos Reeditando aqui Com o lançamento Dessa segunda etapa Do quinto congresso Eu acho que a gente Tem que encher As ruas de Brasília No dia primeiro de janeiro Com as camisas E as bandeiras Vermelhas Que sempre nos orgulharam E creio Que nós ainda temos Mais 30 40 50 60 anos De contribuição Principalmente Para aqueles que eram Os eternos excluídos Da nossa terra Portanto eu quero dizer Companheiros Nós Temos que encarar Os problemas Que nós temos Com a tranquilidade De quem sabe Que o nosso saldo É extremamente positivo E o povo Tanto sabe disso Que reelegeu Dilma Rousseff Para o seu segundo mandato Um abraço Viva o PT Bom Convidamos agora Para fazer uso Da palavra O nosso presidente Do Partido dos Trabalhadores Nosso deputado Estadual Para o São Paulo Rui Falcão Companheiros Companheiras Antes de qualquer Saudação Eu queria pedir Que viesse aqui Ao palco Conosco A companheira Maria do Rosário 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 Companheiros, companheiras, acabei de receber a informação que uma filha dela foi para o hospital e ela teve que viajar em companhia do marido, mas fica aqui, expressa a nossa solidariedade, a nossa indignação. Nós não podemos admitir que qualquer pessoa nesse país, mesmo protegida pela imunidade parlamentar, escolha que mulher pode ou não ser estuprada. É um absurdo essa declaração e nós ingressamos hoje, íamos ingressar sozinhos, mas felizmente tivemos também a tesão e a participação do PSB, do PCdoB e do PSOL, com a representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Para que esse deputado, cujo nome eu não vou repetir aqui, possa ser caçado por quebra de decor, sem prejuízo e outras iniciativas no campo penal, que tanto o partido como a companheira Maria do Rosário possam também acionar. Mas eu queria cumprimentar o nosso presidente aqui do PT do Instituto Federal, o deputado Roberto Policarpo, a nossa companheira da Secretaria Nacional de Mulheres e nossa mestra de cerimônias, a Lais Muriere, nosso secretário de formação política do PT, o Carlos Henrique Árabe, a nossa deputada federal e senadora eleita pelo Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, companheiro Márcio Pochmann, presidente da Fundação Perseu Abramo, o nosso vice-presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinalha, a ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos, companheira Ideli Salvat, o nosso deputado federal, o secretário-geral, que eu aproveito para cumprimentar pelo sucesso da organização desse evento, o companheiro Geraldo Magela, o nosso governador da Bahia, o Jacques Wagner, o nosso querido companheiro, ex-presidente da República, sempre presidente, o companheiro Lula, os nossos deputados, senadores, militantes, homens e mulheres, os companheiros da imprensa, os cinegrafistas, fotógrafos, internautas, e os nossos companheiros das várias direções do Partido dos Trabalhadores. A nossa juventude, os companheiros que combatem pela igualdade racial contra o racismo, companheiros, companheiros e companheiros da LGBT, enfim, toda essa gama imensa, múltipla, rica, que constitui o Partido dos Trabalhadores e a nossa simpatia na população. Mas eu queria, o Magela já expressou bem aqui, qual é a tônica do nosso segundo, segunda fase do nosso quinto congresso. Eu valorizo muito nessa segunda fase o que nós estamos chamando de conferências abertas, que é o chamamento à população, aquela grande energia que nos beneficiou principalmente no segundo turno, a juventude, a militância de se afastar, os simpatizantes, que é preciso acolhê-la e acolhê-los no interior do nosso partido. E a segunda fase do quinto congresso é um momento importantíssimo para isso. E o nosso quinto congresso, lá em Salvador, viu, Jacques? Ele disse que o pessoal ficou enciumado, que nós fizemos a primeira reunião do PT pós-eleição, lá em Fortaleza, onde nós elegemos o primeiro governador do PT. E aí os baianos ficaram enciumados. Então eu já avisei que lá elegei o terceiro governador. Eu já avisei que o congresso vai ser na Bahia, que a Bahia não gosta do segundo turno. Resolve tudo no primeiro turno, porque o baiano... O baiano já acha difícil sair da praia para votar o primeiro turno, que dirá o segundo. Então resolve lá. E o Pimentel, o Pimentel falou, que história é essa? Eu também sou o primeiro governador do PT em Minas. Então o aniversário do PT, dia 10 de fevereiro, está marcado para Belo Horizonte. Então é um reputado sobre a militância. Eu estava dizendo a importância dessas conferências abertas e da fase final do nosso quinto congresso ser uma síntese dessa história de tantos anos que nós vivemos. Desse sucesso de 12 anos de governo que vão para 16 e esse é o principal fator que está deixando a oposição enraivecida. Eles sabem que o segundo governo da Dilma, que nós temos certeza que vai ser ainda superior ao primeiro, como o segundo governo do presidente Lula foi superior ao primeiro, que com esse segundo governo de realizações, de expressão de mudança, nós estamos caminhando para eleger outro presidente em 2018. E isso é inaceitável. E isso... Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Eu só falei aqui que nós podemos eleger o outro presidente do ano 2018. Sem nomes, sem nomes Se a gente fizer um segundo governo da presidenta Dilma, como espero Melhor ainda do que foi o primeiro Mas eu digo isso, companheiros e companheiras Porque oposição parece que não fomos nós que ganhamos a eleição Oposição não sai do palanque E eu disse outro dia que o senador derrotado em Minas e no Brasil E ele parece que a derrota lhe subiu a cabeça E eles estão reconstituindo uma direita que não tinha coragem de mostrar a cara E a direita tem o direito de existir na democracia Desde que ela não pretenda romper a legalidade democrática Isso nós não vamos permitir Que ela expresse o pensamento Por mais atrasado que seja Por mais anacrônico Por mais contraditório que os novos tempos Ela tem o direito na democracia Mas não romper a legalidade E tem um sociólogo que introduziu agora um novo conceito Como dizia outro dia, o Marco Aurélio vai me permitir aqui citá-lo Que é o conceito de semi-legitimidade Ou de semi-legalidade De semi para ilegitimidade Ou para ilegitimidade É apenas um passo E esse passo eles estão tentando dar Com a ação da mídia monopolista Que nós vamos democratizar E recorrendo a outros setores de poderes da república Que não são escrutinados pelo voto popular Então nós temos uma grande responsabilidade E esse congresso é o momento de chamar todos e todas a mobilização Nesse fim de semana Lá em São Paulo Em outros lugares Já há manifestações Nós não podemos permitir Que os coxinhas ocupem a Avenida Paulista E a gente não E a gente não mostra a nossa presença Não para provocação Não para briga Mas para mostrar Que nós também Quando necessário Nós estamos no parlamento Nós temos propósitos Nós temos políticas públicas Governamos com responsabilidade Mas nós também sabemos Ocupar as ruas Nós nascemos nas ruas E não temos medo de ir para a rua Qual é a pena dos companheiros? Esse congresso também É para discutir Mudanças no nosso partido Nós somos um partido Que está excelente Está preparado para ganhar eleição Quatro eleições presidenciais Cinco governos de estado Embora Tenhamos que reconhecer Que nós Reduzimos as nossas bancadas Pelo sistema eleitoral Em vigor Que nós queremos reformar Com o fim do financiamento empresarial Com as listas Com o BMS Enfim Com o diálogo Com as propostas De reforma política Que se não podem modificar Totalmente o sistema eleitoral Pelo menos parcialmente Nós temos uma proposta máxima Mas estamos abertos Para o diálogo Com aqueles que têm Mesmo propostas parciais E o financiamento empresarial É um passo importante Para acabar Porque acaba com o peso Do poder econômico Na eleição E contém Se não resolve Mas contém E reduz A corrupção Então companheiros e companheiras Além de máquina eleitoral Nós precisamos retomar A nossa capacidade De fazer política No cotidiano Não só um partido Que se mobiliza A cada dois anos Um partido que está Sintonizado com o seu tempo Que acolhe a juventude As mulheres Que traz novos filiados Que não permite o cartório Que renova as suas direções E olhem Nós somos o único partido No Brasil Que elege E vamos valorizar isso Que elege diretamente Os dirigentes Que tem paridade De gênero Não só para trazer Mais mulheres Para o PT E estimulá-las A participar da política Porque nós queremos A igualdade de gênero Na sociedade Tem uma bandeira importante E nós também Temos a cota de jovens Até 29 anos Que não pode ser Uma cota burocrática Não pode ser Uma juventude envelhecida Antes do tempo Uma juventude Que tem que mobilizar Tem que dialogar Com jovens Que estão fora do PT também Que estão na periferia Que estão nas universidades E eu então conclamo Todos vocês A também se engajarem Nessa tarefa Fazer um PT mais vivo Mais atuante Mais compacto Mais unido E preparado Não acho que vai acontecer Preparado para repelir Qualquer tentativa Golpista no país E aí Para não tomar Muito mais tempo Falar de duas coisas Primeiro A grande mobilização Do dia 1º de janeiro Na aposta A companheira Dilma Eu sei Eu sei que Há distâncias Eu sei que as pessoas Moram longe daqui É um dia infeliz Porque é o dia da família É o dia do rompimento Do ano novo Mas eu tenho certeza Que nós vamos transformar O dia 1º Numa grande festa popular Para consagrar em definitivo A eleição da nossa presidenta A festa que nós ainda não podemos fazer Com toda a energia Com toda a alegria E também Por que não Dar uma demonstração de força Para os coxins Para aqueles que querem Nos enfraquecer Para aqueles que acham Que eles ganharam a eleição Quando eles perderam Fragorosamente Pela quarta vez E a última coisa Que eu ia falar Nós não podemos aceitar Se eu já falei Quero repetir aqui Que eles nos caribem Com o estigma Da corrupção Corruptos São eles Não há Não há uma lei Não há uma lei Provada nos governos deles De combate à corrupção E nós Criamos uma legislação Fortíssima Instituições fortes Para localizar E combater a corrupção Tanto o governo Lula Quanto o governo Da presidenta Dil E o PT Não tem complacência Com os corruptos Esteja onde estiver E quem Porventura Não acredito Mas quem no PT Sair na linha E cabalmente Se comprovar Qualquer ato ilícito Nós vamos aplicar O estatuto Então companheiros E companheiras Vamos levantar a cabeça Não vamos aceitar A provocação Desse tipo Vamos listar As coisas Que os nossos governos Já fizeram De combate à corrupção E impunidade São muitas coisas A CGU Independência Da Polícia Federal A lei de combate Aos corruptos E corruptores A lei de acesso A informação Portal da transparência Cinco medidas Para combater Impunidade Enfim Nós temos um laço Muito grande De combate à corrupção E são Trinta e tantos anos De luta Para preservar A coisa pública E para defender O nosso país Um país rico Um país que nós temos Que passar esperança Para a população População trabalhadora Que 75% Queria mudanças E encarnou em nós Um governo de continuidade As esperanças De mudanças Vamos corresponder a isso Vamos botar o PT Para ajudar A fazer um excelente governo Da presidenta Dilma E vamos à luta Viva o Partido dos Trabalhadores O Partido dos Trabalhadores Agradecer a presença do presidente, do presidente da Câmara Distrital de Brasília, o deputado distrital do PT, o Asnidinho. Bom, companheiros e companheiras, nós já ouvimos várias pessoas dizer dos nossos desafios de 2015 e 2016. O nosso Congresso, as nossas discussões, eu acho que o PT tem uma força tremenda e nós vamos chegar lá na frente, muito mais forte, muito mais ousado e muito mais brilhante. A nossa estrela vai brilhar muito mais. Vamos contar com a presença de todos e todas nessa grande discussão do Congresso, do Quinto Congresso. Mas agora, nós vamos convidar para fazer uso da palavra e para finalizar esse ato, vamos ouvir a palavra do nosso ex-presidente da República, nosso primeiro companheiro do Partido dos Trabalhadores, nosso amigo, o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Aplausos 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 do prazer, da alegria de poder me encontrar com tanta gente que há bastante tempo eu não via, já que eu não pude ir na reunião do diretório do PT em Fortaleza, encontrar com companheiros que há muito tempo eu não via mesmo, certamente porque estamos em trincheiras diferentes, de locais diferentes, quem sabe fazendo a mesma coisa. Queria cumprimentar o companheiro Rui Falcão, que tem saído infinitamente melhor do que encomenda. Rui Falcão, ele tem prestado um trabalho extraordinário ao nosso partido como presidente do partido, mas sobretudo como um companheiro nos processos e nos momentos mais difíceis do nosso partido. Ainda hoje tivemos uma reunião com a bancada e eu dizia para a bancada que é importante que cada companheiro deputado e senador ofereça à direção do partido um final de semana para o partido marcar a viagem para esses companheiros se nacionalizarem, porque um deputado federal e um senador não pode ser apenas do seu estado. Eu nasço em Morro Pernambucano, eu nasço em Morro de São Paulo, eu nasço em Morro Caúcho, onde é preciso que as nossas seguras públicas comecem a andar esse país e um deputado eleito pela Bahia, seja conhecido no Ceará, no Tocantins, no Acre, em Rondônia, no Mato Grosso do Sul. E para isso todo mundo tem que oferecer pelo menos um final de semana por mês a direção do partido para que mais gente comece a viajar o Brasil, para que mais gente comece a debater. Eu dizia para o companheiro Jorge Vianoi do Acre, ô Jorge, saia do Acre, vamos virar um senador do Brasil, vamos debater no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, sabe? O Lindenberg está aqui, outros companheiros, as nossas senadoras eleitas, a Fátima que veio com a vontade de brigar e o povo de Goiás, de presente, tiveram um caiado para enfrentar logo de cara, eu não sei como é que ela vai viver. Mas eu acho que é preciso a gente compreender que nesse momento o partido precisa muito, mais, muito, muito mais do esforço individual e do esforço coletivo de cada um de nós. Quero cumprimentar os companheiros, os deputados que estão na mesa, estou com a nominata aqui um pouco defasada, mas quero cumprimentar a companheira Ideli Sovate, a nossa ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos, quero cumprimentar o companheiro Geraldo Magela, o nosso Jacques Wagner, que por falta de Wagner na mesa, ele foi falar, o Wagner da Clube também não veio, então já me expulgou logo, Wagner por Wagner, vai o Wagner da Bahia, que ganhou três eleições no primeiro turno. O companheiro Aline Sinaglia e os companheiros e as companheiras que estão na mesa, porque eu não vejo todo mundo e não tenho o nome de todo mundo, e dizer para vocês o que eu queria falar com vocês. Primeiro, eu acho que nós temos que ter muita clareza do momento político que nós estamos vivendo. E temos que ter muita clareza que não é a primeira vez que acontece isso no Brasil. Acho que uma parte da elite brasileira não estava preparada para obedecer. Eles aceitavam a nossa criação com muita dificuldade, nos tratavam com um certo desdém, depois quando nós começamos a ganhar algumas eleições para prefeitos, para governos e depois para presidentes, eles achavam que ia ser um fracasso e nós fizemos uma revolução de administração pública nesse país. Eu não diria tudo, mas 99% de tudo que aconteceu em modificações e da administração pública neste país, aconteceu por conta das experiências dos prefeitos do PT, dos governadores do PT e da chegada do PT. E eles admitiam até a nossa chegada à presidência da República. A eleição já era incômoda. O terceiro mandato era muito mais incômodo ainda. E o quarto mandato mais incômodo ainda. E eles começam a ficar apavorados com a perspectiva de quinto mandato. Começam a ficar apavorados e nós precisamos tomar muito cuidado. Porque ninguém tem que pensar nesse momento em 2018. O que nós temos que pensar é no dia 1º de janeiro de 2015, na porta da presidenta Dilma e no sinal que a gente vai ter que dar para este país, na expectativa de que a presidenta Dilma anuncie para este país, no dia 1º, o que será nos próximos quatro anos do Brasil. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sua relação com a sociedade, do ponto de vista, sabe, das políticas sociais, do ponto de vista da política de desenvolvimento, da política de crescimento, para que a gente possa recuperar neste país a alegria e o otimismo que nós tivemos, sabe, durante tanto tempo nesse país. É importante que a gente não perca de vista que os tempos que virão pela frente não são fáceis. Eu não sei, Rui, se está sendo televisionado diretamente pela internet. Eu não sei se o PT tem dinheiro para pagar tudo isso. Mas a verdade, Rui, é que todo encontro que a gente fizer, a gente tem que transmitir direto para não ficar apenas à mercê da interpretação daqueles que nunca interpretam o ativo que a gente tem. Muito bem, companheiros. Muito bem. Se a gente analisar um pouco a história desse partido, e a gente colocasse na balança os defeitos e as virtudes, sem precisar colocar a tapa que tem, sabe, no símbolo da justiça nesse país, a gente vai chegar à conclusão que o nosso partido tem muito mais benefício do que qualquer outra coisa. Se a gente colocar numa balança, historicamente, o que uma parte da elite política brasileira, econômica e do meio de comunicação fizeram neste país, a gente vai perceber que eles não estão habituados a conviver com a democracia, e muito menos estão habituados a conviver com a democracia que faz políticas sociais para a maioria do povo brasileiro. O que me assusta não é o ódio que as pessoas estão vendendo ou tentando disseminar contra o PT. O que me assusta é um programa como o Bolsa Família ser tão odiado por uma elite que joga fora de comida todo dia aquilo que falta na mesa e me engana o mundo. O que me deixa incomodar é que um dos programas mais premiados da história da governança mundial, como o Bolsa Família seja tratado com tanto ódio por uma parte daqueles que nos fazem oposição. É impressionante a capacidade que eles têm de não admitir que aquelas pessoas que nunca tiveram vez e que nunca tiveram voz neste país, pessoas que foram a decisão da criação deste partido. Esse partido não foi uma invenção do Lula, do Rivalcão ou de qualquer companheira aqui. Esse partido foi uma invenção, foi um acúmulo do erro e dos acertos de milhares de pessoas que sonharam neste país em construir democracia e ter um partido de esquerda democrática e popular, de fazer uma revolução social neste país e que, por erros ou acertos, não conseguiram e que se juntaram, pela primeira vez, na melhor e mais bem sucedida experiência política do planeta, a maior experiência de convivência democrática na diversidade. Neste partido, ninguém nunca foi perseguido, por ser qualquer coisa. Aliás, eu lembro de um congresso que a gente dizia é proibido, proibir. Você quer ser admirador do Estado? Seja. Você quer ser trotiquista? Seja. Você quer ser fulmano? Seja. Quer ser chinês? Seja. Quer ser católico? Seja. Quer ser evangélico? Seja. Quer ser ateu? Seja. Eu falo com muito orgulho. Não existe no mundo. E vocês têm que ter orgulho disso. Não existe no mundo nenhuma experiência política mais bem sucedida do que o PT. Não existe. E, obviamente, que por termos ficado grande, a gente também comete erros. Se eu quisesse citar uma mãe como exemplo, o melhor momento da criação de um filho é quando ele está no colo da gente que depende só da gente. A gente não pode soltar, não senta, não come sozinho, não engatinha, não anda, tem que estar no colo da gente. E quando o bichinho começa a crescer, que a gente pensa que vai ajudar a gente, o bichinho começa a dar problema. E filho, filho não fica velho. Filho é sempre uma criancinha. É sempre um bebezinho. E aí, quando a gente percebe que ele está ficando adulto, ele quer sair de noite. A dor de cabeça aumenta. Arruma a namorada. A dor de cabeça aumenta. Inventa de fazer coisas boas, a cabeça da cabeça da gente aumenta. Inventa de casar. Vem os netos. Ou seja, o partido é isso. O partido era um tiquinho de gente. Era um pouquinho de meia-guda de louco. Que começou com o movimento em 79 e de repente se transforma no maior partido de esquerda com a atenção latina com o maior partido de esquerda do mundo. Plural. Democrático. E aí, começam a aparecer os defeitos. Porque nós somos feitos e construídos por seres humanos. E aí, a gente começa a adquirir hábitos que não deveríamos ter adquirido. Porque nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para ser igual aos outros. Nós nascemos para ser diferente. Nós nascemos para fazer campanha diferente. Nós nascemos para não fazer campanha baseada no cargo de eleitorais pago. Uma campanha baseada no cargo de muito dinheiro. Onde a militância desaparece e aparece o profissional da política. Nós não nascemos para isso. Cada um de vocês deu uma experiência no estado de vocês. Na cidade de vocês. Como era mais gostoso quando a gente não tinha tanto voto como a gente tem hoje. Mas a gente tinha muito mais orgulho e andava de cabeceira que ainda desse país querendo que as pessoas subiassem a gente. Eu não defendo a ideia que o PT vota as origens. Porque, coitadinho do Lula, votar as origens aos 69 anos é impensável. Impensável. E eu não quero isso. Eu quero que a gente evolua como evolui a sociedade, a expectativa da sociedade, o mundo moderno que nós dizemos hoje. Mas eu acho que o PT precisa repensar o seu papel na sociedade. E não é difícil. A palavra repensar é muito difícil porque pensar já é difícil. Imagina repensar. Significa pensar duas vezes. É difícil. Mas nós precisamos repensar o nosso papel. E o quinto congresso, Rui, é um momento oportuno para a gente discutir. O critério da formação da nossa direção. A direção do partido não é uma partilha entre tendência. Não é uma partilha entre gêneros. Não é uma partilha, sabe, de rácio. Não é assim que monta uma direção de um partido. A direção de um partido tem que ter os principais quadros deste partido para se transformar em voz pública deste partido para defender o partido. É preciso, e Deus queira, que a gente tenha capacidade de combinar as representações das correntes das políticas políticas dentro do PT com a liderança que nós precisamos ter. Mas nós, nesse momento político, precisamos ter mais representatividade. Precisamos ter mais força pública. Precisamos ter mais gente fazendo o debate político. Cadê os intelectuais do PT? Eram tantos. Eram tantos. E eles sonhavam estar no PT porque eles acreditavam no discurso que nós fazíamos. Quantos encontros intelectuais a começar por duas figuras nobres. Sérgio Buarque de Holanda e Mário Petrofa acompanharam de Apolo de Carvalho. Eles pareciam meninos sonhando quando a gente virou o PT. Era tudo o que eles queriam na vida. Um partido de esquerda onde os trabalhadores tivessem a maioria nesse partido. e quanta gente veio para o nosso lado. Nunca um partido nesse país teve tanta gente do movimento social. Houve um tempo que 150% do Sem Terra era tudo o PT. Houve um tempo que a grande maioria do movimento sindical brasileiro era do PT. Houve um tempo que a gente ia para o comício do PT a grande maioria eram jovens até 25, 26 ou 27 anos. Essa gente está aí. E nós, muitas vezes, somos pais dessa gente nova que está aí. E quem sabe nós não estejamos conseguindo convencer essa gente ter a mesma esperança, o mesmo sonho em nós que nós tivemos quando nós começamos o PT. então, companheiros e companheiras, é preciso voltar a construir sonhos. é preciso voltar a construir utopias porque a humanidade ela não caminha sem esperança, sobretudo num momento histórico em que a humanidade ela está digitalizada. eu fico vendo quanta gente com o celular na mão eu estou falando aqui e a geleta está digitando ali. Eu fico imaginando como é como é difícil você marcar uma reunião uma vez o Rui Falcão estava comigo no interior de São Paulo acho que em Taubaté e ele pediu uma carona até São José dos Campos porque ele queria conversar comigo eu coloquei o Rui Falcão no meu carro no meu carro ele pegou o telefone dele e foi trabalhando com os dedinhos até checar então o dedo do campo não troquemos uma palavra ou seja, eu estava tão o dedo dele tão distante ao mesmo tempo e tinha gente tão distante do dedo dele essa meninada que não ouve mais rádio que não vê mais televisão que não lê mais jornal como é que nós vamos nos comunicar com ela numa linguagem de meias palavras que eu nem entendo a linguagem do Twitter é tudo muito curto muito breve você não consegue explicitar uma ideia como é que a gente vai se comunicar com essa gente no momento em que nós somos atacados no momento em que essa juventude pouco conhece o da gente e conhece apenas o resultado do massacre que nós somos vítima há alguns anos presta atenção companheiros a história deste país os que têm a minha idade até um pouco mais novo se lembram nos anos 70 e nos anos 60 quando a igreja católica sobretudo os companheiros Gilberto Carvalho devem estar aqui sobretudo os companheiros da teologia da libertação brigavam para defender a reforma agrária a imprensa da direita e a elite brasileira dizia que a única terra que tinha que ser distribuída era a terra da igreja católica e mostrava a quantidade de terra sabe das igrejas espalhadas pelo país está lembrado você e sua mulher que se conheceram e se amaram numa igreja você enganou os padres para poder casar com ela você vai ser excomungado logo logo você vai demagado vocês imaginem eu lembro o Rui Falcão o Brizola o Brizola era atacado sempre na televisão por causa da terra do Brizola no Uruguai se tivesse que fazer reforma tinha que ser na terra dele essa gente eles nunca aprenderam direito a repartir a participação do processo democrático e muito menos do resultado do trabalho eu li o livro e não é uma coisa do Brasil eu fui agora fazer um debate com o Guayaquil eu tenho viajado é no mundo inteiro é uma doutrina uma doutrina contra a ascensão daqueles que nunca tiveram vez de nem voar nesse país e isso me preocupa porque foi assim com Getúlio Vargas aliás eu recomendo vocês a ler a biografia do Lira Neto de Getúlio Vargas vai ser um grande momento na formação política de vocês sobretudo na minha que nasci contra o Getúlio que nasci contra Wagner a criação da estrutura sindical cópia fiel da corta de lavoro cópia fiel da carta de lavoro de Mussolini hoje eu compreendo melhor a importância do Getúlio Vargas nesse país e compreendo melhor o ódio que se criou contra o Getúlio Vargas hoje eu compreendo melhor de poder ler da biografia do João Goulart o ódio se estabeleceu contra o João Goulart hoje eu compreendo o melhor depois de ver a biografia do Juscelino o ódio se estabeleceu contra um homem como Juscelino que de esquerda não tinha nada gostava da bênção de alegria de fazer esse país ser mais feliz e se estabeleceu contra ele acusações e mais acusações e agora a bola da vez somos nós agora é o PT o PT não pode continuar crescendo o PT tem que se atacar de todos os lados em todas as frentes com artilharia leve e pesada vamos fazer uma guerra eletrônica como o PT não importa que seja verdade ou que seja mentira vamos tentar difamar o PT vamos tentar destruir esse partido o novo processo do mensalão os companheiros que foram julgados já estavam condenados esse processo da Petrobras que está acontecendo agora o que a gente está vendo é quando esse processo chegar na Suprema Corte que o ministro Teori for analisar a delação premiada criada por nós a imprensa já condenou os nossos companheiros ou já condenou aqueles que não são companheiros do centro citário eu digo companheiro porque todo vazamento é contra o PT não importa que não seja verdade é preciso dizer que é o PT a ponto de utilizar uma mentira descarada como instrumento de propaganda da campanha com a capa daquela revista que eu não vou dizer o nome por respeito a mim mesmo e esse momento vai exigir de nós muito mais força muito mais coragem e muito mais tenacidade para enfrentar esse momento histórico porque companheiros e companheiras eu estiver na reunião da bancada hoje a gente reclama das investigações não a gente reclama da interpretação das investigações porque não tem um instrumento neste país que esteja servindo para investigar e para aparecer tanta denúncia de corrupção como os instrumentos que nós criamos nós ninguém fomos nós que criamos todos os instrumentos que permite as pessoas compreenderem neste país a partir do governo do PT ninguém ninguém será impune se não for honesto se não for ético isso não fizer as coisas corretas esse partido não nasceu esse partido não nasceu para fazer igual a delação premiada a última é o instrumento aprovado por nós em 2003 o aperfeiçoamento da lei da delação premiada o portal da transparência é nós que criamos eu de vez em quando vejo o jornal denunciar denúncia de corrupção tal ONG onde foi mudado no portal da transparência do governo a lei do acesso à informação é nossa vamos nós que criamos daqui a pouco eles querem saber a cor e a qualidade do papel higiênico que se usa dentro do palácio lê a controladoria geral da república fomos nós que criamos e demos a ela o estado da seriedade nunca o ministério público nesse país teve tanta autonomia para funcionar e vocês se lembram que antes de nós o nome do procurador era engavetador a política federal nunca teve tanto investimento de inteligência e tanta contratação de policiais para investigar porque neste país governado pelo PT só tem um jeito de você não ser molestado seja honesto trabalhe se dedique e faça as coisas corretas e a presidenta Dilma tentou explicitar isso muitas vezes na campanha eleitoral mas os nossos adversários nunca quiseram compreender como se quem faz campanha pediu dinheiro para empresários fossem apenas o PT me parece que os tucanos arrecada dinheiro numa campanha como se fosse criança esperança não tem empresário são os oprimidos do país que financiam a candidatura deles ou aliás o povo trabalha de graça para eles de tão nobre que eles são eu estou dizendo tudo isso companheiros para tentar dizer para vocês que nós não somos criticados pelas coisas ruins que nós fizemos nós somos criticados pelas coisas boas que nós fizemos é imperdoável é imperdoável eles aceitar compreender quais foram os crimes que nós cometemos que crime que nós cometemos com o Belém e o Balcão a permitir que a gente abrisse as portas das universidades para as pessoas que jamais pensarem em fazer um curso superior é um crime horrendo o Partido dos Trabalhadores é um crime horrível para os trabalhadores colocar em apenas 12 anos mais gente na universidade do que eles colocaram no século é imperdoável que uma mulher que foi torturada portanto deveria ter sido banida da vida política brasileira consiga com o programa Primatec em apenas 3 anos formar mais jovens dar uma profissão a mais jovens do que tudo que eles fizeram durante tantos e tantos anos é muito complicado é muito complicado companheiros e companheiras o crime que nós cometemos de recuperar a autoestima desse povo e fazer o pessoal andar de cabeça e erguida nesse país eu digo para vocês que eu não esqueço nunca um dia que uma catadora de papel dizia para mim ô presidente o senhor sabe o que você fez para mim o senhor sabe o que você fez para mim o senhor sabe eu não sabia o que eu tinha feito ela falou não foi eu ganhar dinheiro não presidente não foi ter o carrinho da Itaipu presidente a melhor coisa que o senhor fez para mim foi me permitir me dar a oportunidade de andar de cabeça e erguida nesse país eu não tenho mais vergonha de ser catadora então companheiros e companheiras esses crimes nós cometemos fazer crédito Luizinho para aposentado fazer crédito para pessoas que não conseguiu sequer entrar na porta de um banco eu lembro quantas vezes as pessoas diziam não pode dar crédito consignado os Eli de 60 anos estão comprando os Viagra imagina se é o papel do presidente que tem que dizer se a pessoa deve comprar ou não um aditivo que Deus ajude e que ele confia me alou a quantas vezes ele quiser mas um dado concreto é que o crime que nós cometemos foi criar coisas que não estavam habituadas a ser criadas neste país eu não esqueço nunca o dia que nós fizemos aqui em Brasília um encontro com as mulheres catadoras de papel e uma moça abriu uma conta na Caixa Econômica Federal eu não tinha a menor noção do orgulho de uma pessoa de ter uma conta bancária não era nem ter dinheiro que era pouquinho que ela tinha mas o fato dela ter uma conta bancária e ter um cartão de crédito deu pra ela um orgulho de cidadania que ela jamais imaginou ter ah que crime que nós cometemos gente o povo pobre desse país está viajando de avião para garraunhos e não de ônibus viajamos está indo em teatro o vale cultura é pouco mas é um crime a gente queria que os pobres vá ao teatro gente isso é coisa de gente chique e de repente Andrés a gente está utilizando o restaurante que a gente que livava ah como é um crime fazer as pessoas mais humildes usar o tênis que somente eles podiam usar as camisetas de marca que só eles podiam usar ele não sabe o orgulho que eu tenho quando eu vejo as pessoas mais humildes nas ruas não apenas olhando a loja mas comprando alguma coisa comprando alguma coisa e agora ouvir você coordenou o último crime desse partido você coordenou o último crime é imperdoável é imperdoável depois de tudo que eles fizeram a Dilma ser reeleita presidenta da República é por isso companheiros e companheiros que eles querem sistematicamente destruir o nosso partido não se esqueçam que nós somos o partido que mais tempo vai governar este país quando a Dilma terminar o seu mandato serão serão 16 anos de governo do PT e nós temos que ter clareza que cada um de nós tem que se transformar numa Dilma cada um de nós tem que se transformar sabe numa presidenta da República pra gente ajudar ela a dar certo a fazer mais a fazer melhor tudo aquilo que ela já fez nesses 12 anos junto comigo e nesses 4 do mandato dela a gente não tem que ficar pensando apenas no futuro se a gente não construir o amanhã e vocês percebem o ódio que eles estão de nós você veja que eu perdi eleições eu perdi tanta eleição nesse país que eu sinceramente só continuei foto de vergonha porque eu perdi 82 eu perdi 89 eu perdi 94 eu perdi 98 sabe quando eu já não estava mais e o povo falou vamos lá vamos levar então eu acho que nós nós temos que ter clareza de que nós precisamos saber deste país o país que foi a razão pela qual cada um de vocês foi a rua para ele se preparem os senadores que a batalha será dura se preparem os senadores que a batalha será dura nós perdemos quase 50 deputados estaduais perdemos vários senadores e vários deputados federais pela campanha sórdida que fizeram contra nós e também por alguns erros nossos não é só virtude tem erro também mas eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte companheiros o momento o momento vai exigir de nós muito mais força e o Rio Falcão disse aqui uma coisa mas ela disse antes a gente tem que dar uma demonstração já no dia da posse da presidenta de hoje já porque o que nós queremos para esse país é que eles sigam o exemplo que o PT deu a esse país eu perdi 89 todo mundo sabe como é que eu perdi entretanto eu não fiquei na rua protestando eu fui me preparar para outro perdi a outro e é importante vocês lembrarem que nem em 94 nem em 98 houve debate nesse país porque eles só querem debate em todos os canais quando o PT está na frente quando o PT está na frente tem que ter debate se for preciso três por dia agora quando o PT está atrás vamos deixar para fazer só no final Fernando Henrique Cardoso não participou de debate teve só um na Bandeirantes e um na Céu de Bebê depois ele não foi mais em 98 a mesma coisa eu e o Cirugou vamos doido para pegar e ele não ia para o debate então nós temos que ter clareza sabe cada vez que a gente perde a gente acatava o resultado nem isso eles aprenderam eles acham que a campanha nunca acabou e a gente não pode na minha opinião ficar fazendo essa disputa com ele ele faz uma passeata na quinta a gente faz uma na sexta ele faz uma na segunda a gente faz uma na terça ninguém aguenta meu filho a Dilma tem que governar esse país a Dilma não pode ficar atrás de passeata ela já ganhou a Dilma precisa governar e cuidar desse país cuidar desse povo está lembrado quando um companheiro ou uma companheira fala assim deixa o homem trabalhar deixa a mulher trabalhar a gente ela ganhou as eleições ela está mudando o governo dela e eu acho companheiros e companheiras que nós temos que ter clareza é o seguinte é hora dos petristas levantar a cabeça é hora da gente ter orgulho de inventar um debate sobre a corrupção nesse país eu quero dizer para vocês uma coisa olhando na cara de cada companheira a gente não pode aceitar a pecha que eles querem incundir na nossa testa de corrupção porque eu vou contar uma coisa para vocês eu não sou melhor do que ninguém mas se enfiar todos eles um dentro do outro eles não são mais honestos do que eu não são mais honestos do que ninguém e quando eles historicamente não tem argumento para fazer o debate político quando eles historicamente não tem o debate para discutir economia quando ele não tem para discutir política social a corrupção é o único discurso da direita em vários lugares do mundo se valeu para outros valeu para mim não vale eu sou filho de uma mulher que nasceu e morreu na famécia o único legado que ela me deixou foi o direito de andar de cabeça erguida neste país e não vai ser ninguém que vai fazer ou baixar a cabeça neste país por ter dúvidas como nosso partido porque companheiras e companheiras é hora do orgulho pedista aflorar é hora da gente dizer para todos os militantes do PT esse partido nasceu para ser diferente e vai ser diferente quem não quiser cumprir o ritual ético neste partido ter uma relação ética na sociedade ou na distância governamentais é melhor sair do PT porque senão a gente não vai conseguir ter um abraço e até a vida Aplausos Partido, partido, custa trabalhador Partido, partido, custa trabalhador Partido, custa trabalhador Custa trabalhadora Gente, companheiros e companheiros, muito obrigado pela presença de vocês E nós vamos sair daqui com energia renovada, né? Dia 1º, todo mundo na posse da nossa presidenta Dilma Rousseff Um beijo no coração de cada um e cada uma de vocês